Em nome do Pai, do Filho e do Filho, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Aos pés de Nossa Senhora, trazemos as nossas intenções, aquelas que levamos no nosso coração, aqueles por quem queremos rezar de um modo particular. Nesta terça-feira, em que meditamos os mistérios dolorosos, vamos rezar de um modo particular por todos aqueles que mais sofrem, pelas vítimas da violência, da guerra, pelos doentes, pelos que estão sós, a todos apresentámos ao Senhor pelas mãos de Maria, Nossa Mãe. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a Deus, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Glória a Deus, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Glória a Deus, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. Glória a Deus, pecadores, agora é a glória da nossa sorte, amém. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Então, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos e cravaram-lhe-a na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe, Salve, ó Rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pai Nosso! O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve-lhe, Rei dos judeus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a hora da vossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Salmo, a Deus, é o que a Deus, e o que a Deus, e 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 a Deus. No quarto mistério, contemplamos Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. Então entregou-o para ser crucificado E eles tomaram conta de Jesus Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira Que em hebraico se diz Golgotha Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Amém Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, aos filhos e aos filhos e aos filhos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, com a vida de Deus, rugai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região, até às três horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou, Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Dito isto, expirou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. do fogo do inferno. Nestas três Avemarias finais, rezemos pelo Papa Francisco, pelas suas intenções e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o caro de nós, Jesus. Até o bem, o Senhor é convosco. Amém. 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 Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, tosura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós, expiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o alvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. A bênção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, e Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no reino de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso,